O que é o Carnaval de São Paulo? O que é a honra de estar como o segundo casal do Curuvi e fala pra gente sobre o fato triste das fantasias, o que isso muda pra vocês? É uma honra maravilhosa defender essa escola e o que muda, na verdade não muda nada, né? Que a garra tem que ser a mesma, a determinação tem que ser a mesma, o compreendimento tem que ser o mesmo pra defender essa escola maravilhosa que é o Curuvi. Essa foi a palavra do Mestre Sala Fernando, Patrícia. Como que tá a preparação de vocês? Sabendo que a Curuvi não vai ser julgada, se isso muda alguma coisa? A gente vai com a garra como se a gente fosse ser julgado, entendeu? A gente não pode deixar... Você pode deixar um recado pra comunidade? Que esse ano eles vão saber que é o Carnaval da Superação? A vontade! Ah, gente, a gente tem que desfilar com a garra, com a força, com a gratidão, é isso aí, gente. Recordar, Vivi, diretamente da escola de São Paulo, porque a melhor escola de samba é a sua! A gente tem que desfilar com a garra, 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 com a garra.